Caixa amplia pausa em prestações para 120 dias. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais destaques desta segunda-feira. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal vai permitir que a pausa no pagamento das prestações dos financiamentos habitacionais seja aumentada para 120 dias. Anteriormente, a suspensão tinha validade de 90 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. O banco informou que mais de 2 milhões de mutuais já fizeram a solicitação. Para fazer a sua, acesse nosso site e saiba como. Por causa da crise da Covid-19, a companhia aérea Latam informou que vai descansar mais de mil funcionários no Chile, no Equador, na Colômbia e no Peru. O CEO da empresa, Roberto Alvo, disse que essa é uma decisão difícil e que é inevitável reduzir o tamanho do grupo para manter sua sustentabilidade a médio prazo. Desde o início de abril, a Latam suspendeu 95% de sua operação devido ao fechamento de fronteiras de diversos países. O governador de São Paulo, João Dória, investiu 1 milhão de reais em lives para entreter os paulistas durante a quarentena, mas a ideia parece que não deu muito certo. O projeto, que se chama Cultura em Casa e teve início em abril, tem rendido baixíssima audiência no YouTube. Um exemplo foi uma live sobre autoconhecimento que não passou das 500 visualizações. Ao todo, o canal tem pouco mais de 262 mil visualizações. A Itália, um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus, começou hoje mais uma fase do relaxamento das restrições. O país permitiu a abertura de quase toda a atividade comercial. Hotéis, salões, barbearias, restaurantes, entre outros, puderam abrir suas portas. Os italianos também já estão permitidos para visitar seus amigos e ir à praia. Nas próximas semanas, outros setores vão voltar a funcionar, como academias e, posteriormente, cinemas e teatros. Esses foram os nossos principais assuntos. Continue acessando o Pleno.News Música 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 Música